Ei, ele vai me ligar uns quartos lá no Instagram, ele vai ficar até aí, tá bom, pô. Ei, ei, Nica. Ele vai me ligar uns quartos lá no Instagram, ele vai ficar até aí, tá aí, ó. Ei, Zul. Ei, Zul. Vem cá, Nica. Ah, vou ali, vou ali contar com você. Vem cá, vem. Papai filmou em você, vem cá. Vem cá. Você já cumpriu?